Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aqui a Câmara, a gente sabe que cada dia é uma caixinha de surpresas, mas dessa vez algo bem grave que desrespeita a nossa luta e a defesa dos direitos das mulheres. Eu protocolei o pedido de CPI da violência contra as mulheres. Teve uma grande campanha nas redes sociais, milhares e milhares de e-mails foram enviados para as lideranças dos partidos, para todos os vereadores. Nós finalmente conseguimos protocolar a CPI, o presidente da Câmara disse que apoiava. Essa semana fui surpreendida durante o Colégio de Líderes de que há uma outra CPI que foi protocolada por uma vereadora da base do governo, que retira o termo violência contra as mulheres, substitui pelo termo vulnerabilidade contra as mulheres. Consequentemente me retira da presidência dessa CPI, porque não sou mais eu que estou propondo ela, e ainda corro o risco de estar de fora dessa CPI, porque tem que obedecer a proporcionalidade da Câmara, e proporcionalmente o pessoal não tem um espaço garantido. Isso é muito absurdo, a gente está fazendo uma mobilização para garantir que a gente consiga não só participar dessa CPI, mas reivindicar o nosso protagonismo, a nossa participação e o engajamento que todas as pessoas que nos acompanham tiveram para garantir esse direito. Mas, para além disso, eu queria dizer que esse aqui é o nosso vlog, é sobre o nosso dia 8 de março, foi um dia de muita luta, um dia muito cheio, que eu tive muitas agendas, peço para que vocês acompanhem e confiram, ele demorou um pouquinho para sair, porque deu muito trabalho, porque é um dia muito cheio, enfim, dá um pouco de trabalho para fazer a edição de tudo, mas espero que vocês gostem. Oi gente, bom dia, agora são 6 horas da manhã, eu estou aqui em frente à fábrica Vitrale, que é uma fábrica de vidros aqui da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos fazer uma assembleia com as operárias, com as trabalhadoras da fábrica, para discutir um pouco das demandas e das lutas das mulheres em todo o mundo, nesse 8 de março. O Bruno nos dizem, por exemplo, que a gente trabalha 9 horas por dia, que é a nossa jornada de trabalho, mas a gente sabe que a gente trabalha muito mais, porque antes de sair de casa a gente tem que preparar a mamadeira do filho, tem que levar o filho para a creche. Quando consegue valer na creche, porque muitas vezes não consegue, tem que deixar com a vizinha, com a mãe, com a prima, com a filha mais velha. Ah, que legal, que espantinha. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Mônica, a gente acabou de sair lá da fábrica Vitrale, e está aqui na USP, vamos participar do ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres, das mulheres da USP, então está sendo convocado pela Rede Não Cala, que é a rede de professoras que aconselha, orienta as vítimas de violência na universidade, pelo Sintusp, pelo DCE, e também pelo movimento das creches ocupadas aqui na universidade, na luta em defesa do direito de trabalhar, estudar e poder ter filha. a gente vai participar e se somar ao movimento, porque eu também sou funcionária da universidade, e é fundamental apoiar o movimento. É isso. Minha defesa das creches da universidade é um tema que, infelizmente, a gente teve que fortalecer muito no período, porque o Zago, além de querer fazer um desbombro de fungos, seja atacando os direitos dos funcionários, dos governantes, também está retirando vaga das creches, isso na prática significa impossibilitar que as mais estudantes e trabalhadoras possam exercer a sua função com liberdade, porque elas não têm onde deixar os seus filhos. Nesse momento está acontecendo uma ocupação, né? Lá na creche oeste. Nós fomos lá e nos demonstramos. Oi, gente. Saímos agora da Universidade de São Paulo, onde estava acontecendo um ato de mulheres, do Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente teve que sair super correndo, porque agora, a uma hora, começa a Comissão de Saúde Mulher, da qual eu faço parte na Câmara, que a gente quer discutir várias coisas lá, então vamos tentar chegar a tempo para poder participar da comissão também. Ontem foi um dia em que o reitor convocou um senhor extraordinário para votar um pacote de desmonte da Universidade, que, dentre outras coisas, visa demitir mais ou menos 5 mil funcionários da Universidade, sem explicação, ou de uma hora para outra, com a desculpa de que é para enxugar a folha de pagamento, e a gente sabe que a dinâmica é sempre essa, né? Quando se quer economizar, você ignora completamente o salário que constrói essa Universidade. Há tantos anos, o movimento da Universidade convocou um ato, as entidades convocaram um ato, que foi muito forte e muito vitorioso. E até por isso, o reitor, de forma muito truculenta e autoritária, chamou a tropa de choque, junto com o governador Geraldo Alckmin, claro, que fez uma verdadeira barbaridade. Em frente à reitoria, foram muitas pessoas machucadas e presas. Ontem, inclusive, eu... Assim que eu cheguei de Brasília, meu plano era ir direto para a Carta Capital participar do hangout, mas eu tive que acabar passando na delegacia para acompanhar, enfim, as pessoas que foram detidas. Foram seis pessoas detidas entre servidores e estudantes. Esteja um movimento muito forte de resistência e de mobilização na Universidade. Também acontecem muitos casos de estupro, de violência na Universidade. A gente sabe, por exemplo, os escândalos que aconteceram na Faculdade de Medicina não são exclusividade daquele curso. Existe uma lógica do machismo institucional na Universidade. Há alguns dias, nós protocolamos um pedido de audiência pública sobre o tema da violência contra as mulheres na cidade de São Paulo. É uma das iniciativas para fortalecer as nossas políticas de combate ao machismo na cidade. Então, a ideia é poder chamar tanto entidades, ONGs e coletivos que debatem o tema, mas também a rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui na cidade de São Paulo. Essa iniciativa vai ser da bancada feminista do PSOL, que vai ficar na Câmara no mês de março, uma das iniciativas do nosso Março Feminista. E eu quero muito que eu consiga aprovar hoje, nessa comissão de saúde, esse pedido de audiência pública. Eu acho que seria muito importante simbolicamente, porque hoje é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, ter essa aprovação é uma grande conquista. Isso nunca aconteceu antes na cidade de São Paulo, é um passo importante. E vamos ver se a gente vai conseguir convencer os demais. A Câmara no Brasil. Gente, tem uma ótima notícia, vocês lembram daquela audiência pública que a gente disse que ia tentar aprovar na comissão de saúde da mulher que aconteceu hoje? Pois é, nós conseguimos, passou por unanimidade e vai acontecer no dia 30 de março a audiência pública que vai fazer um levantamento, um diagnóstico sobre o problema da violência contra a mulher aqui na cidade de São Paulo acho que é um passo muito importante para a gente conseguir avançar nos nossos direitos Agora eu acabei de chegar aqui na USP de novo, foi uma loucura, eu estava aqui, fui para a Câmara, voltei para a USP pior é que depois eu ainda vou voltar para a Câmara mas a gente agora vai participar de uma atividade que eu fui convidada para uma oficina da Calorado Unificada que é a semana de recepção dos novos alunos da USP então tem bastante gente interessada em conhecer a universidade, em participar de novos debates eu fui convidada para uma atividade pelo Coletivo Juntas que na verdade é o coletivo que eu também construo que eu fui fundadora lá em 2011 a ideia dessa atividade é poder falar um pouco sobre o momento da luta feminista em todo o mundo vai ter a presença da Rosana Pinheiro Machado que é uma professora muito querida, feminista, grande referência para todas nós vai ter a presença da Ela, que é uma militante do Women's March que é a Marcha das Mulheres contra Trump e ela está aqui no Brasil e vai participar da nossa oficina vai ter também a presença da Mônica, que trabalha comigo na nossa assessoria que é a nossa assessora de imprensa, que é mulher, mãe, negra e vai contar um pouco das suas experiências e desafios de enfrentar essa condição numa sociedade tão machista, racista e desigual e também vai ter a presença... a minha, eu acho e a minha presença também, eu esqueci quem era a próxima pessoa partiu, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso aqui é uma campanha do Estadão que eles estão fazendo já há alguns meses para poder fazer com que mais ruas da cidade de São Paulo tenham nomes de mulheres só 16% das ruas de São Paulo tenham nomes de mulheres eu acho que isso é um reflexo das desigualdades todas que a gente passa em todas as áreas as mulheres não são dignas de homenagem, né sob essa lógica machista eu achei uma iniciativa muito interessante eles trazerem isso para cá entre o 8 de março eu soube que eu não estava aqui, né mas eu soube que os outros vereadores comentaram, me apoiaram tomara que a gente consiga conquistar não só nomes de ruas para as mulheres mas também mais gerentes para todas as mulheres eu tô em mim e é bem e com nem rotulhas Eu soube que a gente eu soube que a gente mas com você eu não sei Eu soube que a gente são intoleráveis, a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estudo, todos os anos meio milhão de mulheres são assassinadas no Brasil, mas eu acho que as nossas demonstrações de luta e de força no último período apontam para uma grande mobilização para transformar esse quadro. A gente batalha muito dentro da Câmara de Criadores para conseguir avançar com os direitos das mulheres, mas a gente tem uma decisão de ficar nas ruas com as mulheres unidas e antes mais como no dia de hoje que a gente consegue conquistar os nossos direitos. Música Mulher Mulher Mulheres, hoje é o dia muito especial, nós paramos São Paulo, o Brasil e o mundo, as mulheres são protagonistas da revolução. O nosso ato acabou de acabar aqui em frente à prefeitura, foi um ato muito bonito, foram milhares e milhares de mulheres com dois pontos de concentração diferentes que depois se uniram, tornaram um ato muito fortalecido. Eu estou bastante cansada, foram dois dias, três dias praticamente, intensos de muita luta, desde a viagem até Brasília, depois a vinda aqui para São Paulo, tentar cobrir a agenda inteira o dia de hoje, de ir para a fábrica, depois ir para a Câmara, depois ir para a USP, depois ir para a Câmara de novo, voltar para a USP e vir aqui para o alto. Foi um dia muito doido, muito intenso, mas ainda bem que a gente conseguiu fazer toda a nossa programação, porque a ideia era justamente conseguir multiplicar a luta das mulheres, as nossas pautas pelos diferentes lugares. A gente ainda foi muito corrida, mas foi muito importante. Acho que especialmente o dia de ontem foi também um marco na história da luta das mulheres brasileiras, porque a gente conseguiu protocolar a ação no STF pela descriminalização do aborto no Brasil. Isso também é um marco histórico, mas também é um marco histórico porque foi muito interessante pensar que no dia de hoje, no mundo inteiro, tinham milhões de mulheres também saindo às ruas, todas elas unidas pela mesma compreensão de que a gente vive numa sociedade desigual, de que o machismo nos oprime, nos coloca com os piores salários, os piores postos de trabalho, faz com que as mulheres sejam vítimas de estupro, de assédio, que os homens acabem sendo educados. É uma lógica de que eles têm poder sobre o corpo das mulheres, é por isso que tem tanta violência todos os dias, tantos assassinatos de mulheres, mas a demonstração desse ato é que a gente pode se unir, a gente pode lutar com muita unidade, com muita alegria, criatividade e muita beleza. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou o nosso blog desde o começo até agora, foram dias muito intensos, mas é um pouco assim que a gente constrói as nossas lutas e o nosso mandato. Eu acho que é muito importante as batalhas institucionais, as batalhas que a gente dá lá dentro da Câmara de Vereadores, mas o mais importante é o que a gente faz nas ruas, as mulheres têm demonstrado isso no último período. Inclusive eu acredito que eu fui eleita justamente porque é a partir das ruas que as mulheres estão conseguindo se organizar e ocupar todos os espaços que não eram para ser nossos, mas que a gente está fazendo ser nossos. Então vamos seguir juntas, na rua, na luta, enfim, todos os dias construindo o movimento e o feminismo. E para concluir, eu queria pedir para todo mundo curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e também curtir o nosso canal, divulgar para suas amigas, para seus amigos, para nos ajudar a construir o nosso mandato e a nossa luta. Valeu, tchau!